Eu tô feliz E essa felicidade tem cara, tem cheiro e tem nome Mas que coincidência Você me ligar na hora que eu peguei No telefone Foi juntar a vontade de querer com a fome Que tal hoje fazer diferente? Você traz toda a sua saudade Pra juntar com o meu lado carente Matar essa vontade que existe entre nós Que existe entre nós Eu vou pra aí Ou você vem aqui